As apresentações foram no Amfiteatro do Complexo Cultural junto ao Parque de Exposições. Foi o encerramento do ano com danças que contam a história do cinema, a partir da década de 1930 com Charles Chaplin. Também alunos da APAI representaram esse tempo histórico das grandes telas com o filme A Pela e a Fera. Também dançando na chuva. Nos anos de 1970, destaque para Rock Malboa. Entre tantos outros filmes que fizeram história no cinema mundial. Além dos alunos da APAI, também subiram no palco com suas apresentações estudantes da Fundabem, a Fundação do Bem-Estar do Menor de Pato Branco. De acordo com a coordenação das diversas oficinas ofertadas no Instituto Teófilo Petrikoski, o envolvimento dos estudantes da APAI e Fundabem foi mais além do simples apresentar as danças do palco. Desde o início do ano, a professora já foi desenvolvendo as trilhas para também eles terem conhecimento e voltarem um pouco também as trilhas de cinema, mas assim, conhecendo um pouquinho mais, se aprofundando mais sobre o cinema. Karim Petrikoski, coordenadora do Instituto, lembrou do legado do seu pai que sempre incentivou a cultura em Pato Branco. O que representa o trabalho do Instituto é justamente a continuidade do legado do meu pai. Ele buscava a transformação através do incentivo à cultura e ao esporte. Para quem subiu ao palco, a sensação de dever cumprido. A Isalete Marley Bertol Marins representou a Branca de Neve. E o que mais chamou a atenção nesse papel de Branca de Neve? Porque a Branca de Neve é legal. O Rodrigo representou na mesma dança a Fera. Foi muito legal que eu nunca participei de um negócio desse na vida. Primeira vez. E gostou? E gostei. Vai fazer mais vezes? Se duvidar, eu faço até os meus 90 anos. E você sentiu artista? Sim. Aplausos Aplausos